Helicóptero V912, galerinha, esse carinha aqui ficou quase dois anos sem levantar voo mas será que depois de todo esse tempo aqui ainda vou conseguir voar com esse helicóptero? Pensei em vender ele no desapego, mas antes de vender eu preciso testar se está tudo funcionando e é isso que eu vou fazer agora e achei interessante trazer esse conteúdo para vocês se você guardar o seu helicóptero, o seu drone, o seu carrinho por um, dois anos, depois ele ainda vai funcionar nesse caso eu guardei ele com uma carga baixa e hoje eu peguei pela manhãzinha e coloquei para carregar, demorou o tempo normal ali em torno de duas horinhas para dar carga e agora o que eu quero saber, esse helicóptero vai funcionar? Vai ter um tempo legal de voo? Se estiver tudo ok, já posso liberar ele aí no desapego inclusive se você está querendo comprar esse carinha aqui, se você perdeu o desapego tem o link fixado nos comentários e na descrição antes de preparar esse vídeo verifiquei, está em promoção lá no Aliexpress na média de R$400 e poucos reais então se você está querendo comprar esse carinha aqui, essa é a média de valor quando eu comprei o meu era muito mais caro, tá galerinha? hoje em dia está mais barato bora lá verificar se eu vou conseguir voar faz tempo que eu não piloto um modelinho, quatro canais, hein? V912, bora lá verificar se vai ter um desempenho legal conectamos aqui a bateria no seu devido lugar, ela é de encaixe aqui a gente tem uma ledzinha, não vou nem conectar, não tem necessidade, né? o helicóptero está zero bala, galera, que a gente cuida direitinho dos nossos brinquedinhos inclusive acho que a última vez que eu voei com ele foi aqui nesse terrão, não tenho certeza tem um monte de vídeo aí já no canal, vou até compartilhar com vocês vou deixar um card aqui do meu lado esquerdo e vou deixar também fixado nos comentários e na descrição os vídeos que eu já fiz com ele então bora lá, vamos primeiramente ligar o rádio eu nem sei se é assim que se faz, já vai errado, faz um tempinho vamos ver se vai dar boa sobe e desce ó, já vim do opa, peraí, precisamos localizar o solo porque ele tem fluxo óptico, meus amigos peraí, peraí, Max localizou o solo, meus amigos será que eu vou conseguir voar com o meninão tranquilamente? ó, tá funcionando e eu quero saber uma coisa, será quanto tempo vai durar essa bateria? quase dois anos parada ó, tá funcionando bem o meninão, hein? topzera, galera, ó pilotar helicóptero é da hora demais deixa eu ir ali na minha câmera Guilherme, coitada o sol tá muito quente hoje ela não quer se mexer muito não então deixa eu ir perto pra dar um movimento aqui nesse vídeo tô brincando tá aí, galerinha, ó o meninão funcionando perfeitamente eu sei que ele tem velocidade A2 e A3 A3 eu não tenho certeza, sei que tem A2 deixa eu apertar os botões aqui pra ver se eu lembro eu acho que aqui é a velocidade 2 e ele vai ficar mais rápido, meus amigos, ó helicóptero após um tempão desligado mas guardado da melhor maneira possível funcionando perfeitamente, ó eita, ó já perdi muita bateria de helicóptero, de drone, de carrinho mas depois de um tempo a gente fica vacinado, né? a gente tenta cuidar da melhor maneira possível e esse vídeo aqui não vai ter nenhum corte não, tá galera? quero saber quanto tempo vai durar essa bateria ele promete 10 minutos será que a gente vai conseguir voar aí, ó isso sem ficar com ele paradinho, tá? será que a gente vai conseguir voar com ele pelo menos aí uns 7 minutos? vamos ver quanto tempo vai dar isso daí eu não sei, hein? vamos tentar, vamos tentar dá pra trazer ele aqui pertinho, Max? dá, ó helicóptero 4 canais é até legalzinho aí pra quem tá começando, ó helicóptero topzera, meu grandão ele tem 47 centímetros o tamanho e vai ser liberado no desapego aqui funciona assim, meus amigos depois que eu faço os vídeo-teste depois eu acabo vendendo os mini, não esse aqui demorou, porque a ideia não é eu não tenho vontade de vender se eu pudesse, sabe? eu deixava tudo guardado, que eu gosto se pudesse eu não venderia nenhum que eu acho top pra caramba mas às vezes a gente tem que vender pra dar uma manutenção aí no canal e comprar outros modelos aí eu resolvi vender esse daqui no desapego por 550 reais mas, ó cuidando direitinho, funcionando perfeitamente imagine só vender um negócio que não tá funcionando não dá certo, né? tem que testar e é isso que eu faço com todos os modelos que eu vendo no desapego ah, eu quero saber quanto tempo vai ficar no alto esse helicóptero, hein? será que a gente vai ficar quanto tempo mais ou menos? vou pedir pra você que não é inscrito no canal já se inscrever pra dar aquela moral o canal crescer cada vez mais você que tá querendo apoiar o canal a partir de um real e noventa e nove ajuda na manutenção e de vez em quando eu sorteio alguns brinquedinhos também esses dias eu sorteei quatro dronezinhos e olha que eu só prometi um, hein? então essa é a brincadeira apoia o canal aí a partir de um e noventa e nove e aí minha câmera guia quanto tempo tá dando aí já? cinco? ah, tá bom, tá bom vamos ver tá valendo já dá pra fazer um voo de costas? oh, oh, oh dá pra fazer um voo de costas, Marcos? solzinho tá judiando aqui hoje, hein? dá pra fazer um voo de costas? dá rapaz, que sol é esse? as nuvens foram embora dá pra varrer o chão se quiser? dá, ó se quiser tirar a bagunça mas vai sujar todo o meu helicóptero mas aí, galerinha, ó respondendo tranquilamente helicóptero parado há 21 meses essa é a conta exata que a minha esposa fez lá a última vez que eu postei vídeo desse carinha aqui do momento da gravação desse vídeo é 21 meses, exatamente quase dois anos e tem um monte de vídeo dele tem vídeo unbox unbox tem vídeo teste opa eita imagina só se eu pego a cabeça da patroa coitado, eu tô lascado eu pego com minha câmera gear tem que tomar coitado, galerinha ah, e se soltar o rádio, Marcos que vai acontecer ele não vai ficar sempre travadinho mas, ó por isso você tem que voar num lugar aberto de preferência sem vento e o meninão, ó dá pra você fazer um carja também atrás do helicóptero mas tá funcionando tudo perfeitamente e tá bonitão, ó sem nenhuma avaria opa uuuh, Max peraí, bora fazer aqui um infinito e além será que dá boa? Maria, o bichão você dá comando ele vai embora, filho se você não sabe pilotar toma cuidado voa com ele caldo por perto porque qualquer coisinha aqui parece que ele vai alto vai longe então você tem que ter uma noçãozinha básica de voo pra você corrigir o erro ó mas dá pra brincar tranquilamente o helicóptero maior é mais fácil pra pilotar, tá galera? você que tá começando aí o helicóptero é mais difícil que drone tá? hoje em dia a gente tá pilotando bastante drone drone é mamão com açúcar o helicóptero já é um pouquinho mais difícil, mas ó opa mas eu confesso pra vocês que o helicóptero você tem uma emoção diferenciada sabe? que você não sabe você vai conseguir trazer ele de volta do começo até o fim dá uma emoçãozinha diferente que aqui o negócio é meio meio louco ó ó o motorzão dele trabalhando são motores escovados e é bonitão meninão olha helicóptero V912A esse daqui é o último modelo que a XK lançou, tá? a versão A ela tem um tempo de bateria maior a bateria lá é encaixada direto, tá? não tem aquele plug pra você tirar por fora tem aquela proteçãozinha que eu mostrei pra vocês logo no começo e promete um tempo de voo maior antigamente a primeira versão você voava dava 6 minutinhos e o pessoal ficava feliz pra caramba com 6 minutos hoje em dia a galera quer voar 1 hora com o drone você pega um drone aí de 15 minutos o pessoal reclama que é pouco galera que pilotava helicóptero galerinha raiz se você é raiz deixa aqui embaixo nos comentários raiz hashtag raiz eu quero ver quem é raiz voava 5 ou 6 minutinhos feliz da vida lembra do V912 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 a primeira versão V913 motor dual brushless V911 ixi bateria embora rapidão e esse daqui não tenho a mínima ideia quanto tempo mais ou menos? 7 minutos 7 minutos? boa ela começou a pensar ali fazendo as contas dela mas por se tratar de um drone que ficou bastante tempo parado voar 7 minutos aqui e ainda tem bateria porque ele não está fraco felizão da vida ó ó ó quando eu jogo ele a favor do vento ele meio que vem igual um louco meu dá pra brincar meus amigos dá pra brincar tranquilamente ó opa que legal cara eu acho que eu estou usufruindo mais esse helicóptero hoje depois de quase dois anos do que no começo viu acho que quando eu testei ele pela primeira vez eu tinha medo de deixar cair quebrar conforme você vai pilotando acho que você vai ficando melhor sabe vai ficando confiante vamos dizer mas aqui ó o dedinho não para tá querendo ter uma noção de voo você que pegou um helicóptero aí você nunca viu meus vídeos ó direita esquerda aqui vai pra frente aqui vem pra trás o próprio o stick da direita aí eu vou corrigindo ali e aqui ó eu tenho no próprio eixo a parte da esquerda eu giro no próprio eixo aqui ó dou calda nele ali ó vou dando calda aqui aqui ó virando o próprio eixo joguei ele pra frente só que eu já consigo voar tranquilamente aqui eu dou rotação pra ele subir do lado esquerdo eu dou rotação pra ele descer porque eu não quero jogar ele muito longe muito alto também né ó tentar manter ele no campo de visão opa tentar manter ele no meu campo de visão e não ultrapassar aí a questão de altura né galerinha porque as vezes a gente se empolga o helicóptero sobe sobe com uma beleza cada vez você traz ele de volta dependendo da situação aí de como você tá pilotando se você não sabe voar então aqui pra gente não se empolgar demais eu vou corrigindo ó sobe desce opa ó o piloto ó o piloto o piloto tá muito bom não hein acho que a bateria já era hein vamos descer ele aqui opa opa estique todo pra baixo e aguardo uma hora ele vai desligar será que desliga ou vou ter que apertar o botão aqui tem um modo aqui eu não me lembrava tem opção pra você quer ver ó peraí vou mostrar pra vocês agora não tem mais bateria não já era não tem bateria aí você aperta os dois ao mesmo tempo e desliga ele e aí galerinha o que vocês acharam curtiu? perguntei pra minha câmera aqui quanto tempo demorou mais ou menos de bateria? quase dez minutos quase dez minutos show de bola galera aí ó quase dez minutos quase dois anos guardado vou mostrar pra vocês como que o menino não tá ó dá um solzinho aqui ó zero bala engrenagenzinhas aqui ó tudo perfeitamente às vezes quando você tá com o helicóptero girando no próprio eixo deve ser a engrenagem pra você pegar e resolver o seu problema coloca aqui no off a bateria zona como que ela vem é diferente né você que tem curiosidade bateria de 1800 mAh e 7.4 volts 2S meus amigos aí pra carregar pega ali igual carrega dos dronezinhos e geralmente quando você tem esse tipo de helicóptero você tem que aguardar esfriar o motorzinho pra não queimar e colocar outra bateria mas é isso aí espero que vocês tenham gostado aí desse teste aí do helicóptero trazendo aí uma uma lembrança lá de trás que a gente brincava bastante com o V912 tem vídeo meu aí no canal com mais de 12 anos molecão magricilinho sabe pequenininho voando pela janela lá na região central de São Paulo na Barão de Tapetininga juízo nenhum hoje em dia eu tenho um pouquinho mas naquela época eu não tinha não e sem noção esse helicóptero aqui a primeira versão foi o primeiro que eu perdi V912 e aí de lá pra cá a gente perdeu mais um monte mas a gente vai aprendendo com o tempo vou finalizar por aqui meus amigos até a próxima tamo junto e aí